Música Senhores atiradores, eu recebi uma documentação de uma pessoa que eu tenho que preservar a identidade mas isso reflete em todos vocês, pois estamos falando de deixar o CR vencer eu sempre soube que quando o seu CR vencia e você passava muito tempo sem renovar o exército comunicava a você que você tinha que tomar uma atitude você tinha ali um prazo para ou dar suas armas ao governo, devolver à polícia federal, a qualquer que seja o órgão ou você teria que doar essas armas para outra pessoa que esteja autorizada a receber ou então eles iriam comunicar ao ministério público para que o ministério público tomasse as devidas providências e eu nunca vi o resultado disso até então inclusive eu vou deixar aqui a cópia do documento com os dados que possam identificar a pessoa removidos, mas vou deixar a cópia do documento para que vocês vejam o teor do que eu recebi enfim, notícia de fato decisão cuida-se de notícia de fato instaurada após o envio de informações acerca da existência de colecionadores, atiradores e caçadores que são os CACs os quais se encontram com seus certificados de registro cancelados e vencidos então dá a entender aqui que o exército ele não fez o envio pessoa por pessoa, ele mandou uma lista, viu configurando possível a existência do delito tipificado no artigo 12 da lei 10.826 em face das evidências obtidas e a míngua de elementos mínimos para subsidiar eventuais providências na seara criminal com fulcro no artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal requisito à instauração do competente inquérito policial enfim, espeça-se ofício à delegacia competente que determina ainda a expedição de ofício à parte noticiante para tomar ciência do teor desta decisão enfim meu amigo, pelo que dá a entender aqui a promotoria recebeu o comunicado do exército com a lista de vários atiradores que estariam com o CR vencido foram relapsos em relação a isso afinal, para você ser atirador você tem que seguir regras não adianta, não há tapeação de você chegar e, ah, vou tirar meu CR, vou pegar meu porte de trânsito a partir de hoje, não me filio mais a clube de tiro já está errado, não vou ter habitualidade, já está errado e aí, renovar CR, renovar documentação, de jeito nenhum aí, meu irmão, você passa de um atirador você começa a entrar na esfera criminal esse vídeo vai servir de exemplo para você que é atirador para você saber o que você não deve fazer tive acesso também a outro documento que diz o seguinte é um ofício do Ministério Público a sua excelência o senhor Carlos Alberto Rocha Fernandes Reis delegado-geral da Polícia Civil na época, em abril esse ofício é de abril, ele era o delegado-geral e diz aqui o seguinte interessado, comando da sétima região assunto requisição de instauração de inquérito policial senhor delegado-geral cumprimentando cordialmente, em caminho a vossa excelência os autos do processo administrativo acima epigrafado e após análise percussiante do respectivo órgão de execução requisita-se a instauração de inquérito policial esses atiradores agora estarão respondendo a inquérito policial então, meu irmão, não poderão nem sequer agora tirar o CR porque não possui mais idoneidade não adianta nem mais regularizar objetivando a comprovação da materialidade deletiva e o descortinamento da autoria do fato sub-examine com o fim de emprestar justa causa a futura ação penal tudo indica aqui que todos esses atiradores sofrerão ação penal serão réus em ação penal e não sendo possível reunir elementos mínimos de convicção que possa autorizar a responsabilidade penal promover o arquivamento dos autos na forma da lei processual conforme consta do despacho do promotor de justiça em anexo por oportuno encaminhamos a recomendação número 1 de 2021 oriunda da promotoria da tal promotoria do controle externo de atividade policial e tutela de segurança pública para observância e aplicação dos procedimentos policiais o que está acontecendo? o exército comunicou e disse que essas pessoas poderiam estar cometendo crime de posse ilegal de arma de fogo já que estão com os registros vencidos nós temos um vídeo aqui no nosso canal acerca de deixar o registro vencer ser crime ou não o STJ decidiu que não é ok? o STJ decidiu que você ter uma arma registrada na polícia federal e você deixar o registro vencer não é crime é uma mera inobservância só que o ministro não falou sobre o CR como ainda não tem uma jurisprudência ou um entendimento firmado pelo STF dizendo que deixar o CR vencer não é considerado crime só uma mera infração você está passível sim de responder uma ação penal e é o que está acontecendo aqui com todos esses atiradores que o exército enviou essa lista tive acesso a essa documentação porque um atirador recebeu e foi procurar ajuda fica aqui a lição você ser atirador é você cumprir as regras então não adianta só a regra é muito meu amigo a partir do momento que você aceita ser um atirador você tem que se submeter a essas regras não se esqueça de se inscrever curtir o nosso canal deixar seu like sugerir nos comentários um tema para um próximo vídeo um forte abraço e fique com Deus até a próxima Legenda por Sônia Ruberti